E aí meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, uma temática importante e essa é uma das que tem mais recorrência dentro do Enem. A gente vê uma quantidade um pouquinho maior de itens voltado para essa parte. A gente vai falar agora sobre as diferenças e mais especificamente sobre um grupo cultural. Quais são as três que a gente divide? A gente fala sobre a cultura erudita, a cultura de massa e a cultura popular. Essas três culturas, elas apresentam características muito próprias e a gente tem uma marca bem fácil para delimitar cada uma delas. Cultura erudita, só para a gente relembrar bem rapidinho, a gente inclusive já estudou os períodos da história da música que exemplificam esse tipo cultural. Ela está relacionada de fato àquela questão da música acadêmica, falando de música. Então, assim, isso serve também para as outras áreas do conhecimento, mas a gente vai falar aqui especificamente de música. Então, a música erudita, que está dentro desse grupo da cultura erudita, ela é mais acadêmica, ela é mais elitizada e voltada para intelectuais. A gente pode associar dessa maneira. Por quê? Porque quem está na academia, quem tem acesso ao conhecimento, quem é que está o tempo inteiro nesse espaço de pesquisa, essa parte toda, é uma elite que a gente chama de elite cultural. E aí, para a gente pensar na música erudita, a gente pensa principalmente naquela música de tradição europeia, que começa lá na Idade Média, que é quando eu começo a ter registro, né? Eu começo a realmente escrever a anotação musical dentro da igreja. Então, os cantos gregorianos, o canto chão, desenvolvido lá na Idade Média, dentro da igreja, eu começo a chamar isso de música erudita. E a gente vai considerar as composições hoje, neste momento, aquelas ligadas às estéticas do que a gente chama de período contemporâneo. A música contemporânea de hoje, aquela que é feita também com uma relação da academia, dentro da academia, desse contexto intelectual que a gente comentou, ok? A cultura de massa, esse termo, hoje a gente pode analisar ele como um sinônimo de indústria cultural. Quem vem falar inicialmente sobre isso com a gente é o Adorno. O Adorno, filósofo alemão, inclusive ele está em alta agora, aparece bastante nas notícias, vocês devem acompanhar, que ele está sendo associado pelo Olavo de Carvalho como compositor das canções dos Beatles. E aí é por isso que a gente está escutando falar bastante dele, inclusive, nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês sobre indústria cultural, cultura de massa? Ela não tem uma relação com classe social, com quem tem dinheiro ou com quem não tem dinheiro. Ela tem relação com quantidade, com o povo, a massa de pessoas, a maior quantidade possível de pessoas. Então, a cultura de massa, ela é vista como um produto de consumo. Eu viso a venda, eu busco também o maior número de visualizações, se a gente pensar já no nosso cenário de hoje, de internet. Esse tipo de cultura, ele é veiculado principalmente pelos meios de comunicação em massa. Rádio, televisão e hoje, obviamente, a internet. Antigamente, e eu creio que vocês se lembrem disso, né? Um artista, ele falou assim, ah, ele ganhou o disco de ouro quando ele vendia milhares de cópias. Agora ele ganhou o disco de diamante. Então, quanto mais ele vendia, ele era premiado nesse sentido. Hoje a gente pensa na questão do download. Quanto mais visualizações eu tenho, quanto mais se baixa aquilo ali, esses aplicativos para ouvir música, né? Deez, por exemplo, e por aí vai. Então, a música associada à cultura de massa é essa música que tem uma relação com a quantidade de pessoas que ela consegue atingir. A cultura de massa é super criticada. Criticada por quê? Porque eu não penso na questão da qualidade que tem naquele tipo de produto. Significa que não há qualidade? Não. Não significa que não há qualidade. Mas o meu foco não é a qualidade do produto que eu entrego. Eu estou visando principalmente lucro. Eu estou pensando numa questão de mercado, tá? Esse, então, é o foco da chamada cultura de massa. E a cultura de massa traz essa questão do single, um hit. Aquela música que alcança grande número de visualizações, grande número de vendas. É um ponto de virada na carreira do artista. É a partir daquela música ali que, de repente, o artista fica super conhecido. Ah, o artista já é conhecido. Ele lança um outro single. Então, não vai ser o ponto de virada, mas vai ser o ponto, assim, de maiores vendas, que faz ele ir a mais programas, que faz ele ser mais procurado, que o torna mais conhecido. A gente tem agora a onda, né, do sertanejo universitário, do feminejo, né? As mulheres dentro desse cenário, do sertanejo universitário. E aí um monte de artista produzindo todo mundo quase que uma receita de bolo. Todo mundo caminhando pelo mesmo caminho. Todo mundo caminhando pelo mesmo caminho. Eu acho que foi bem ruim, né? Mas vocês entenderam. Todo mundo indo na mesma linha. E aí você olha pra essas músicas, né, do sertanejo universitário, que é exemplo de cultura de massa. Você percebe aquela estrutura básica de estrofe e refrão. Um refrão que se repete várias vezes. Uma letra curta, com uma melodia repetitiva, sem grande elaboração harmônica. Você percebe, você sente com muita clareza a questão do tempo, tá? Então, assim, ela vai seguir um padrão. Vai todo mundo no mesmo caminho. Por quê? Porque facilita o consumo, sabe? Eu não tenho que ficar refletindo sobre o que traz, sobre as elaborações. Pelo contrário. É um consumo simples, um consumo fácil. Na cultura de massa, a gente pensa, então, desse jeito. E aí, se eu for comparar a cultura de massa com a cultura erudita, ela já tem diferenças. Porque enquanto a cultura erudita, ela preza pela elaboração, pela técnica, a cultura de massa não. Isso já é um ponto-chave. A cultura erudita, ela não busca atingir a grande massa, atingir a maioria. Ela é uma música feita para entendedores. Entendedores entenderão, ok? Enquanto a cultura de massa, ela é feita pra conversar com a maior quantidade possível de pessoas. E aí, a gente tem mais um grupo cultural, que seria, então, a cultura popular. A gente não pode confundir o termo cultura popular com cultura de massa. Porque cultura popular, a gente pensa assim, ah, povo, pra galera, é outro tipo de povo, digamos assim, né? Que a gente tá falando. A cultura popular, ela sobrevive da tradição. Então, ela é passada principalmente de geração pra geração e por meio da oralidade. Então, o meu avô fez, a minha mãe, o meu pai, né? Também fizeram, eu faço e agora eu passo isso pro meu filho também fazer. É muito comum a gente associar esse tipo de cultura à ideia do regionalismo. Porque a gente vê isso muito mais no espaço do interior, né? No espaço rural, do que no espaço urbano, do que no contexto urbano. A gente não precisa nem ir longe. Vamos aqui em Pirinópolis, né? Pertinho. Alguns quilômetros aqui de Brasília, a gente chega lá em junho, julho, mais ou menos, né? Eu nunca sei direito a data, mas a gente chega mais ou menos nessa época do ano. E a gente consegue ver as cavalhadas de Pirinópolis. A festa do divino de Pirinópolis. E aí, se você tem a data lá certinha, e uma semana antes, tem essa mesma festa, só que chamada as cavalhadas mirim. As cavalhadas, essa manifestação que acontece em Pirinópolis, bastante forte lá, ela relata a guerra entre mouros e cristãos. É muito interessante, vale a pena, inclusive, conhecer, ver, tá muito pertinho da gente. E aí, você tem a cavalhada mirim. Por que que você tem a cavalhada mirim? Porque é uma forma, já as crianças começam a fazer aquilo ali, se interessam. A gente tá passando de geração pra geração, e aí, você consegue perpetuar a ideia desse tipo de manifestação. Então, a cultura popular, ela vem do povo, ela é feita para o povo e pelo povo. O que que acontece com esse tipo de manifestação? Se eu não continuar passando aquilo ali, ela acaba caindo no esquecimento. Ela para de ser produzida, ela para de acontecer, e ela começa, então, a cair no esquecimento. A cultura popular, ela tá relacionada também à questão da identidade do povo. Ela reflete a questão dos costumes, é aquilo com que eu me identifico. Então, eu creio que vocês tenham feito esse trabalho, porque eu acho que, até hoje, todo mundo continua fazendo esse trabalho. Quando era menorzinho lá, né, no ensino fundamental, a gente pegava a turma e dividia em grupos. Então, o grupo 1 vai ficar com a região norte, o grupo 2 com a região nordeste, o grupo 3, centro-oeste, né, sudeste, e aí, o grupo 5, a região sul. Lembram desse trabalho? Aí, você vai, faz uma pesquisa sobre o trabalho, vê quais são os costumes, quais são os hábitos, aí você fala sobre população, né, quais são os estados que compõem, faz essa coisa toda. E aí, quando chega no dia da apresentação do trabalho, então, sei lá, o pessoal que fica com a região sul vai trazer chimarrão, vai falar do churrasco, né, de repente até trazer. Essa era uma aula que a gente comia muito em sala. Eu sempre ficava na região norte, me faziam vir vestida de índio, eu achava maldade, porque eu detestava, né, mas, enfim, o estereótipo não nega, né. E aí, o pessoal da região norte trazia açaí, sei lá, tapioca, e por aí vai. Então, assim, cada um ia trazendo aquilo que era típico, aquilo que a gente entende como identidade, e o que faz parte do costume, né, de um determinado grupo. No caso, o Brasil, um país muito grande, que a gente vai separando, então, pelas regiões, e consegue perceber essas diferenças. E fala bem assim, ai, você então é do norte, ai, você gosta de açaí, você gosta de cupuaçu, porque é típico de lá, falando de comida. E a gente também tem essa questão relacionada à música, relacionada à cultura, obviamente, né. Um exemplo disso, eu comentei também com vocês em sala, é, eu chego lá no Nordeste, eu chamo aquele instrumento, né, sanfona, eu chamo de sanfona, de sanfona. Eu penso logo em baião. Eu falo bem assim, ah, isso aqui é a sanfona, eu pensei em baião. Aí a gente chega lá no Sul, e esse mesmo instrumento se chama acordeon. E eu não penso em baião, eu penso em milonga, que é uma manifestação popular típica lá da região Sul, ok? Então, a gente vai ver essas variações também. Bem, às vezes eu utilizo a mesma coisa, mas com finalidades diferentes. Nesse caso, né, de música, é uma finalidade estética diferente, ok? Aí, separando as regiões todas bonitinhas, a gente consegue falar sobre algumas manifestações, que são típicas de cada uma dessas regiões. E por que é tão importante a gente falar sobre manifestações culturais? Porque o Enem gosta desse assunto. Porque a gente tem itens, né, com recorrência sobre esse assunto na prova do Enem. Quando a gente pensar, então, na nossa cultura popular, a gente tem que pensar, primeiro, na nossa origem como país. A gente tem, a nossa cultura é formada por três pilares, ok? Os ameríndios, que aqui habitavam, e eles tinham a cultura deles, obviamente. Os portugueses, o europeu, que veio para o Brasil, e com ele, eles trouxeram a cultura deles. E depois, os africanos, que foram trazidos para o Brasil, e com eles, também trouxeram a cultura deles. A nossa cultura brasileira, então, ela é representada pela fusão desses três pilares. Então, eu tenho a influência disso tudo, formando o que são hoje as nossas manifestações de cultura popular. Quando a gente olha para o norte, por exemplo, a gente vai ter predomínio das características indígenas. Elas vão ser muito mais fortes. Por quê? Porque os índios, eles ficaram, né, principalmente naquela região norte, tem uma parte no centro-oeste, uma parte no sudeste, né, eu tenho em outros lugares. Mas eu tenho maior concentração ali naquele espaço, tá? Eu vou ter, na região nordeste e sudeste, maior influência da cultura africana. Embora a região sudeste, ela tenha também um impacto forte, relevante, da cultura europeia. E na região sul, a gente tem maior predomínio de influências da cultura europeia. Só que nenhuma delas é uma coisa, assim, pura. Pura, essa é a palavra, essencialmente pura. Todas elas vão apresentar para a gente misturas, tá? E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre essas manifestações. Os índios, é muito comum perceber neles instrumentos de sopro, como as flautas, por exemplo. Aí tem aquelas flautas de vários tipos diferentes. Tanto aquela que parece a flautinha doce, né, que eu toco aqui bonitinho, como eu tenho aquela que são vários tubinhos, né, e a gente vai soprando assim, tá? Como uma ideia, assim, do pífano, né, que parece aquela flauta transversal. E a gente sopra, né, aqui e segura aqui na lateral. A cultura indígena, ela vai prezar bastante pelo instrumento de sopro. Ela vai prezar muito por instrumentos percussivos também, assim como a africana. E por instrumentos que a gente classifica lá, né, em organologia como idiofones, como chocalhos, por exemplo. Ok? Então, a cultura indígena, a gente vai perceber predomínio dessas manifestações. E como a cultura indígena, ela vai partir da ideia de ritual, a gente vai ter um predomínio de uma questão mais natural dentro das manifestações culturais. Então, assim, o índio, quando ele fazia os rituais dele, não era simplesmente a música. Tinha toda uma dança envolvida. Uma dança fazia parte daquilo dali. Então, eu penso muito na ideia do caminhar, sabe? Eu tô caminhando. E aí, eu vou pensar, né, naturalmente. Olha só, meu corpo caminhando. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Esquerda, direita. Esquerda. Vocês conseguem, né, sentir isso? Isso é natural do índio. E quando eu penso no ritual dele, eu vou sentir frequentemente essa ideia desse pulso binário. Porque é intuitivo. Isso é mais natural pra gente. Tranquilo? Se eu olhar pra cultura africana, né, o africano, ele vai trazer, a instrumentação dele é essencialmente percussiva. Eu quase não vou ter a influência de instrumentos de sopro no que chega aqui pra gente. E ele vai usar muito a questão do improviso, né? Ele vai utilizar, sim, aquilo que ele tem. Vai bater muita palma, vai bater muito pé. Índio também bate muita palma, bate muito pé. Vai ter muito tambor, tá? Vai ter o reco-reco. Então, eles vão utilizar muito mais instrumento percussivo e menos instrumento melódico, como as flautas, por exemplo. Eles vão criar depois o berimbau. O berimbau consegue fazer melodia. Lembra? Eu tenho uma corda lá e vou batendo naquela corda. E com uma pedrinha eu vou aumentando e diminuindo o tamanho da corda e conseguindo com isso diferentes frequências. Eu vou utilizar esse tipo de instrumento também. E boa parte também das músicas de cultura africana, elas também vão ser baseadas nessa ideia de compasso binário. E a gente percebe na nossa música de escuta cotidiana. Lembram quando a gente escutou choro? Binário. Samba. Binário. Essa percepção de um, dois, um, dois. Então, também tem isso daqui. E aí, quando isso vai se misturando, a gente vai então gerando as nossas manifestações de cultura popular. Quais são as manifestações chaves, assim, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que associar capoeira? Capoeira é uma manifestação super relevante, tá? A gente associa capoeira à região nordeste, principalmente ali a parte da Bahia. Ah, eu não tenho capoeira em outros lugares? Claro que eu tenho. Mas é ali que eu começo a pensar em capoeira. A capoeira é aquele tipo, né? Era uma luta, era uma forma dos escravos treinarem uma luta, mas ela precisou ser disfarçada de dança. Então, ela envolvia a parte musical, e a parte musical era feita pelo berimbau e pelos atabaques. Eu pensei em capoeira, eu penso em berimbau, eu penso em atabaques. Ela conta com o canto, né? Ela precisa do canto, ela precisa da performance, e a gente tem aquela ideia da roda de capoeira. Quando você pensar na ginga de capoeira, você pensa no movimento, ó, né? A ginga de capoeira. Eu não sei fazer isso, né? Dá pra perceber. Então, também marcada em dois tempos. Isso é uma característica muito relevante, essa ideia dos dois tempos. Vou colocar pra vocês um pedacinho, né? Bem curtinho de capoeira. Assiste aí. Bom, capoeira, né? A gente já conhece a roda de capoeira, fortaleceu aí o que eu comentei com vocês. Se a gente for pensar ali em região norte, nordeste, ok? Além da capoeira, além do mar abaixo, do bumba meu boi, do coco, tem também o maracatu e o carimbó. São manifestações bem proeminentes na região norte e nordeste. O carimbó, típico do Pará, ele é também uma dança. Reparem nas roupas típicas. Vamos ver um vídeo curtinho aí de carimbó? Então, vamos lá. Vamos lá. Carimba é um pouquinho mais conhecido, né? Ele traz um quê, assim, dessa música latina, uma sonoridade nesse sentido e acabou sendo um pouco mais difundido pelas mídias. Galera, nossa aula, então, sobre cultura popular, assunto importante do Enem. Ficou dúvidas? Pode me escrever. Beijo grande pra vocês, muita luz, paz, tranquilidade e vamos nessa. Mais um passo, um degrau por vez. Tchau, tchau. Até mais.